bom fala esse é o outro vídeo que fala fala hoje aqui para mais um vídeo tô aqui no vídeo de minecraft é bem rapidinho só pode divulgar aqui meu servidor que foi aberto da 1.16.1 tá bem bonito eu vou mostrar aqui no criativo tá gente porque não survive nem essa legal né mostrar aqui essa aqui é a minha casa que eu fiz muito bonito demorou um pouquinho para fazer não ficou tão bonita que é uma garagem vou entrar aqui dentro dela para vocês verem como tá ficando bem daorinha pouca coisa mas por enquanto né ali em cima área que eu vou fazer uma pequena estufa ou decorações aqui as zonas que você pode construir sua casa o espaço vazio faz sua casa aqui que é um espaço imenso aqui também ó essa aqui é a casa do tel bem grande a casa é um bunker no caso né bunkerzinho e também aqui tem um espaço o espaço você faz sua casa aqui por enquanto a gente não tem muita coisa mas esse servidor tá liberado para você entrar deixa seu nick aqui nos comentários da descrição que eu te adiciono na lista branca beleza mas para você participar você tem que entrar no server do discord beleza tudo é tudo tem um porém para você entrar aqui você precisa deixar seu nick do embaixo na descrição e entrar no server do discord e me mandar lá no discord me marcar e vim pelo youtube e você entra aqui no servidor beleza o servidor tem regra que a gente não pode se matar nem roubar matar você pode matar o outro mas só se ele permitir também tem mais umas coisinhas que tem uma bancada de encantamento que ainda não foi terminada tem a casa aqui do de uma amiga minha também tem umas vacina e umas ovelha também bonitinho servidor tá com pouca coisa mas para pouca tem bastante beleza gente era isso vídeo bem rapidão mesmo só mostrando aqui o servidor tem pouquinha coisa como eu disse é bom demais né e espero que vocês possam entrar porque vai ser muito da hora bastante gente no servidor assim você pode fazer o que quiser construir uma casa construir um prédio apartamento banca é importante você se divertir bom gente vídeo ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se gostou deixe um like inscreva no canal por inscrito ative o sininho para receber mais notificações e falou